E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, tamo junto, é isso aí, valeu! Gostou do vídeo? Pô, já deixa aquele gostinha, deixa aquele like aí pra fortalecer ainda mais aí, né? A Web Rádio Porco, gostinha, é o Elson, grande Elson aí do palestrinense chegando junto aí, valeu! Tamo junto! É, porcada, hoje, né? Na notícias aí, né? Da hora do almoço, ou um pouquinho depois, ou um pouquinho antes, né? A notícia, não tem muitas notícias não, viu, do Palmeiras hoje, né? Realmente, né, depois da eliminação do Projota e não sei o que lá, pra quem gosta do BBB, né? Foi a notícia de ontem, né? Mas hoje, a notícia que fica aí é do Giuliano, né, cara? Que foi liberado pelo Istambul, né? Então, cara, é um jogador aí que interessava no Palmeiras, né? No ano passado, né? Teve aquela briga, tá? Ele acabou indo lá pro time turco, né? E agora está liberado aí pelo próprio time turco, né? E é alvo, lógico, do Palmeiras, né? Por que não, né? Do Palmeiras, do Atlético Mineiro e também pelo Grêmio, né? Onde o time que ele atuou, né? Vamos ver aqui, olha lá. Que é o camisa 10 do Palmeiras, ele atua como 10 também e cairia muito bem, né? Ali na meiuca do Palmeiras. Então, vamos lá. E olha lá, vamos ver aqui, olha. Que o jogador, né? Está se desvinculando do time turco. Então, pô, que bacana, hein? Vamos ver se a diretoria do Palmeiras aí chega junto, né, cara? E a torcida, né? Levantou o nome dele nas redes sociais aí, né? Pra dar aquela animada na diretoria do Palmeiras pra trazer, né? Mas, né? O jornalista garantiu, né? Que o Istambul pensa em liberá-lo. Em liberá-lo. Então, não sei por cada... Será? Ou é mais uma novela que vem se enrolando em tantos casos do Palmeiras? Então, fica bem complicado o Palmeiras correr atrás aí de outros atletas. Quem sabe, Juliano, né? Pois aí entra também o problema do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro vem, meu... Vem trazendo aí jogador a rodo, né, cara? Então, aí fica aquele peso, né? Será que vem no Palmeiras o Palmeiras também com dinheiro depois das conquistas? Lógico, perdeu o avante, perdeu o público, né? O estádio, então, o público no estádio. Mas, né? Ganhou títulos aí. Quem sabe, né? Vem aí o Juliano, mas complicado, viu, porcada? Complicado mesmo. Mas vamos ver, né? Se vem mesmo esse maestro aí do Palmeiras, né? E outra, viu, porcada? Estou só lendo notícias aqui, né? Informando vocês. Não estou colocando nada além das notícias aqui, ó. Você pode olhar aqui no site, no Verdão Web e no GE. Então, são os dois aí que estão dando a notícia. Estou informando para vocês. Não estou cravando nada. Mas, né, o Web Rádio Porco serve também para informar o que está acontecendo, né? Acho difícil? Acho muito difícil. Mas, quem sabe, né? Vem o Juliano. Certo, porcada? Lembrando, viu, quinta-feira tem a Semana Alviverde aí no canal Palestrinices. Vamos chegar junto com o Du. Convidado é o Du, né? Do... Da mídia palmeirense. Então, chega junto lá com o Du para a gente fazer junto com o Elcio aí a Semana Alviverde. Certo, porcada? 19h45 lá no Palestrinices, quinta-feira. Valeu, porcada. É nóis! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.